Olha, é um motivo de orgulho estar aqui fechando o ano na educação nossa. A educação que nós começamos o ano colocando equidade em toda a nossa rede municipal. O MP nos provocou através do nosso promotor Matheus Pavan, criou dentro do Conselho do Adolescente uma meta para os alunos. Aqueles que mais se destacassem no sétimo ano iam ganhar um notebook. E nós hoje vamos conseguir entregar, porque destacaram, estava melhor nota, a falta, a disciplina, estava tudo ali focado nisso. O que ganha com isso? O cidadão que ele realmente tem um ensino de graça e ele realmente estuda, com certeza ele vai ser um cidadão melhor, ele vai ter o poder daquele ensinamento que ele ganhou, que ninguém vai tirar dele. O projeto iniciou-se no próprio Ministério Público, na comarca inicialmente de Campo Novo do Paracis. Foi algo muito positivo para a comarca e o que é positivo nós replicamos. Eu trouxe para a Primavera do Leste com o apoio da Prefeitura Municipal, do CMDCA. Ele basicamente é um projeto que premia os melhores alunos, ou seja, ele fomenta a meritocracia. E o mais importante de tudo é que ele é um projeto gratuito. Quem banca isso é a própria sociedade que pode doar parte do seu imposto de renda para o CMDCA. Isso é algo gratuito, repita-se, não há nenhum custo adicional. Esse dinheiro fica retido no CMDCA e depois é reutilizado em projetos sociais na cidade. Ou seja, ele fomenta a educação e fomenta também o comércio local. Afinal, são bens, são prêmios, são comprados no próprio comércio da cidade. E aí nós premiamos três estudantes por turma do sétimo ano. Então hoje a gente tem 30 premiados das escolas 13 de maio, Mauro Vaz e Carlos Drummond de Andrade. Mais um evento muito importante, né? É a Educa PVA Primavera. Esse é onde os alunos vão receber os notebooks, né? Esse é mais a aprendizagem para essas crianças que realmente precisam mesmo. Eu já estudei aqui faz dois anos e foi um ano com muito aprendizado. Eu conheci muitas pessoas, eu tive momentos muito bons aqui na escola. Fico meio triste em sair, né? No último ano, mas eu aproveitei demais. E eu fico muito feliz, é muito gratificante saber que eu ganhei uma coisa tão importante. Porque eu me esforcei demais, eu sempre dei o meu melhor para tudo. Então eu fico muito feliz. É muito gratificante, porque eu me esforcei muito, mesmo com muitos problemas, eu consegui ganhar.